Parque Roosevelt, aqui na cidade de Baulú, tá uma situação no Parque Roosevelt, presta atenção. Quando a gente fala em saúde pública, acende o alerta vermelho. Não só pra quem mora nas redondezas de onde existe o problema, mas assim como um todo. Nós estamos na rua Alameda Copérnico, aqui no Parque Roosevelt, pra mostrar um problemão que os moradores estão enfrentando. E coloca problema nisso. Pra falar, tá aqui a Luísa, que gentilmente já é a segunda vez que tá conversando com a Record Paulista sobre um problema que não foi resolvido. A primeira vez que a gente veio aqui, seis meses atrás, é isso? Exatamente, seis meses atrás. E o problema não foi resolvido? Continua um pouco pior, né? Porque com a chuva vai aumentando o volume e tá do mesmo jeito lá. Só pro pessoal entender e contextualizar, nós estamos em frente a uma casa. Essa construção é antiga e a gente observa nas imagens que foram feitos alguns reparos. Principalmente troca de janela, tem alguns tijolos novos. E é uma construção que parou pela metade. E como essa construção, ela tá parada, lá atrás acumulou muitos materiais. Mas antes, tudo isso que a gente tá vendo nas imagens, ficava dentro dessa casa, certo Luísa? A gente não percebia no começo, porque tava tudo dentro dessa casinha. Só que aí quando ela começou a reforma, aí que a gente foi ver o problema, né? Porque ela deixou tudo lá no fundo, amontoado lá. E não foi falta de avisar, pedir pra ela, pra que ela retirasse. Como ela não mora no bairro, entendeu? Então, eu não moro lá, deixo o problema lá, tô indo embora. Você tem criança pequena, como é que fica a tua mente nesse momento? Eu evito, porque como eu disse, eu peguei a dengue, sabe? Fiquei duas semanas, muito ruim mesmo. E agora eu vivo com a janela e as portas fechadas, porque eu tenho medo de que pique o meu filho, você tá entendendo? E a dengue não é brincadeira. Você pensa que é só um mosquitinho que, ah, não dá nada pra ele, filho. Mas a coisa é séria, você tá entendendo? É uma denúncia importante, porque nós estamos falando de saúde pública. Igual eu comecei explicando agora. E quando a gente fala sobre esse assunto, impacta a vida de diversas pessoas. A Luísa mora aqui do lado. A gente tá na quadra 14, número 47. É onde fica essa residência inacabada. Uma propriedade particular que agora segue desse estado, conforme foram feitos alguns registros, alguns vídeos. E essa situação fica clara, que se trata de algo que está abandonado. E não pode ser desse jeito. O Rodolfo também tá aqui do lado, que gentilmente conversa com a Record Paulista também. Rodolfo, o que você já encontrou aqui de animais com toda essa lixaiada aí amontoada? Eu já encontrei escorpião, rato, cobras, sabe? Tudo que é bicho. Tem uma mãe que é idosa e tá um lixo, tá uma pouca vergonha aí, entendeu? Porque ela não toma providência, ela mexe com o colchão. Tudo que é sucata, tranqueira, espuma, traz pra aqui. E precisa limpar, porque já faz mais ou menos uns... Um ano, dois anos que a gente tá brigando e não limpa, não limpa. Já fiz denúncia na Secretaria do Meio Ambiente, fiz denúncia na Prefeitura. E nada resolve, nada resolve. A gente precisa de uma solução o mais rápido possível, entendeu? E aí vamos só recapitular pro pessoal que tá em casa entender. Quando a gente mostrou aqui a primeira vez, foi feita uma limpeza básica. E aí, novamente, os materiais começaram a acumular outra vez. Vocês viram algum fiscal da Prefeitura presenciar alguma coisa aqui nesse endereço? Ó, a limpeza realmente, que eu acho, não foi feita. A limpeza tava espalhada, ela recolheu, colocou num canto e ficou uma parte limpa, mas ficou tudo. Chegou vinho o fiscal, sim. Só que ela conversou com o fiscal e não resolveu nada. O que a gente achou, eu acredito, que não resolveu nada. Porque o fiscal veio e a sujeira tá continuando, tá na mesma coisa. A única coisa que tem da sujeira é porque foi pego e amontoada a sujeira toda. Mas, resumindo, os materiais continuaram aí? Não, tá tudo aí, tá do mesmo jeito. E a gente, ninguém toma uma providência. Eu acho que é uma falta de respeito com a gente e com os moradores da rua, do bairro, né? Então, essa é a situação dos moradores procurando os seus direitos e pedindo ajuda da imprensa. Quero muito agradecer a participação da Luísa e também do Rodolfo. Contem sempre com a gente. Espero que chegue alguma resposta da Prefeitura e vamos aguardar. Se não resolver, a gente volta e mostra novamente. A gente que agradece, sabe, pelo carinho, pela atenção, porque a gente não tem mais aonde recorrer. Já mandei mensagem pra prefeita, em todas as redes sociais, pras vereadoras. E a gente só fica aguardando, aguardando e o ano vai passando, os dias e nada. E a chuva não tá de brincadeira, né? Verdade. Rodolfo, obrigado pela sua participação também. Tá, jóia. Muito obrigado. E vamos ver se dá certo dessa vez. Com imagens de Rafael Fidêncio, o Record Paulista, mostrando a situação dessa casa. Uma construção inacabada, onde cada vez mais lixo se acumula, principalmente nos fundos dessa residência. E vamos ver se dá certo. E vamos ver se dá certo. E vamos ver se dá certo. E vamos ver se dá certo.